Olá galera, eu vou falar com o Jagnari com mais um vídeo e hoje eu estou aqui na represa Olha isso daqui pessoal Olha que top E hoje nós vamos andar de lancha Olha lá, olha lá pessoal A garça aí ó Então tá, eu vou dar um corte no vídeo, quando a lancha chegar eu volto Pessoal, já estamos aqui ó Pessoal, já estamos aqui ó Vamos lá. 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 Vamos lá.